E foi divulgada na última semana a pesquisa do PROCON referente aos materiais escolares. Por isso nós estamos recebendo aqui hoje o gerente do PROCON, Felipe Santos Martins, que vai falar um pouquinho pra gente sobre os materiais escolares que todo começo de ano. Seja muito bem-vindo, Felipe. Oi, Rose. É um prazer enorme estar aqui. Boa tarde. O PROCON é sempre parceiro da gente. A gente se encontra nos eventos do RIC no bairro, né, Felipe? Isso. Fazemos os eventos juntos. Muito bacana. E é que começo de ano entra IPVA, IPTU, material escolar. E mesmo pra pai que tem um filho que tem dois, é aquele dilema quando pega a lista, não é, Felipe? Não, é uma tortura esse começo de ano, né, porque a gente tem muita conta pra pagar. Então, além dos impostos que a gente tem a obrigação, temos a lista de material escolar pro pai com filho na rede de ensino particular. Vamos começar da obrigatoriedade. Tem algumas coisas que eles acabam pedindo na lista, que falam que é obrigatório, mas que não é, não é, Felipe? É. Tem uma lei federal que regula isso, né, então vale pra todo o Brasil. E diz que qualquer material de uso coletivo não pode ser pedido aqui na, não pode ser pedido na lista de material escolar. Qual é o exemplo de uso coletivo? Papel higiênico. Papel higiênico. Acho que o higiênico é sempre... É, papel higiênico é o exemplo mais clássico, né, mas copo descartável que é pra uso comum, álcool em gel, aquele que fica no corredor, folha sulfite, a resma, né, que é o pacote de papel sulfite, não é permitido pedir. E algumas escolas ainda insistem em pedir isso, ou já mudou muito? Então, no começo de 2017, nós notificamos todas as escolas aqui em Maringá, e em 2017 não tivemos nenhum problema com a rede particular. Esse ano, ano passado, no final do ano passado, renovamos essa notificação do que é proibido pedir, mas já identificamos, infelizmente, algumas listas indevidas aqui na nossa cidade. Será que é por conta do sufoco que todo mundo vive e aí acaba se pedindo? Mas não pode, né, porque o que é coletivo não se pode pedir. Então, o pai pode chegar na escola com a lista e falar, não, isso aqui eu não trouxe, isso aqui eu não trouxe, porque isso aqui não é permitido ser pedido. Exatamente. Esse é o comportamento que tem que ter. É, não tem que ter vergonha nenhuma de ir buscar os seus direitos junto à escola, né? Isso acontece geralmente porque as escolas, elas fazem uma lista padrão para todos os anos, então há muita confusão entre ensino fundamental, médio até o infantil. É óbvio que, por exemplo, você pedir cartolina para um ensino fundamental, fazer o trabalho do próprio filho, é plausível. Mas esse tipo de material coletivo para um ensino médio que já não se usa, não tem como. É, às vezes pode acontecer, eu não sei, eu não tenho filho, mas eu vejo pelas minhas amigas, pode acontecer de sobrar material, não pode? Esse material, quando chega no final do ano, uma cartolina, papel crepom, vamos supor que sobre, a escola tem o dever de devolver ou não? Tem o dever de devolver, esse material, ele é sempre do aluno. Então, se você usou 100% do material ou 10%, não importa o número que seja, esse material é do aluno, do seu filho, né? Então, se sobrou sulfite, papel crepom, qualquer material que sobrou, que é de sobra, tem que ser devolvido no final do ano para os pais. Enquanto eu estou conversando aqui com o Felipe, se alguma mãe ou um pai estiver assistindo, quiser mandar alguma pergunta para o nosso WhatsApp 991274735, o Felipe responde, tá? E você sempre fazia aquela pesquisa, houve muito aumento de material, do valor do material do ano passado para esse ano? Olha, a gente, incrivelmente, verificou que o aumento, ele não foi tão grande quanto era esperado, né? Então, o material, ele manteve um crescimento do valor linear e pela inflação e tudo aquilo que a gente viu ano passado de turbulência na economia. O que surpreendeu a gente foi que aumentou a diferença na pesquisa entre os materiais, né? Então, a pesquisa do PROCON, ela foi pautada de duas formas. Nós pesquisamos por tipo de produto e, dentro desse tipo de produto, aquela marca mais vendida ou conhecida. Vou dar um exemplo. O primeiro item na nossa lista de material, na nossa pesquisa, é do apontador. Então, fizemos a pesquisa... Por incrível que pareça, um negócio assim tão pequeno dá uma diferença. Então, nós fizemos a pesquisa do apontador mais barato com o apontador mais caro. Óbvio que o barato é aquele simples e o mais caro é que aponta lápis tipo 1, tipo 2. De 2, tem a caixinha que a sujeira fica. É, às vezes, de um personagem, isso encarece bastante. Mas também pesquisamos de uma marca específica, que é a marca mais vendida. E aqui em Maringá, nós encontramos uma diferença de mais de 100% desses itens. De vários estabelecimentos. De vários estabelecimentos. A pesquisa do PROCON foi em mais de 15 livrarias aqui em Maringá e lojas que vendem material escolar. No fim do mês, vamos repetir, aumentando o número de locais visitados. Serão mais de 15 estabelecimentos conferidos aqui pelo PROCON. E é importante salientar para o pai que essa pequena diferença em uma apontadora, às vezes, o mais barato era R$ 1,00 e o outro custava R$ 2,00, R$ 2,00 e pouquinho. Mas isso, no final da conta, sai caro para o pai, que não pesquisa. A Denise, né, mandou um ato, mas aí ele tem que saber que série também que é. Obrigada, Tamori. Diz que a escola pediu mais de 800 folhas de sulfites para o neto e ela está chateada. Uma resma é, vem quando? Geralmente, uma resma é de 500 folhas, né? 500, 800, é muita, não é? Dois pacotes aí, cada um de 400. Não, é muito. É muito, sim. Tem que chegar na escola e falar, um pacote, Felipe. Não, então, nenhum pacote pode. Por quê? Porque qualquer material de uso... Não, um sulfite não pode. Não pode, qualquer material de uso coletivo está na mensalidade. Você paga a mensalidade para isso. E na escola pública não está na mensalidade, mas também não pode pedir o sulfite. É, então, não, escola pública, o material escolar, ele é fornecido pelo governo. Ah, pediu na escola estadual, ó, pediu na escola estadual, 300... Ela quer saber se é correto, ela estuda na escola estadual, 300 folhas de sulfite, é isso? Ensina uma criança de 5 anos. É muito, não é? Não, é muita folha. É que a gente tem que fazer aqui uma grande diferença da rede particular e da rede pública. A rede pública, ela tem regras específicas pautadas pelo próprio governo. Se é uma escola estadual, o governo do Estado é que estabeleceu esse tipo de contrapartida. Mas ela deve ser ainda analisada. Se é uma cobrança indevida, a pessoa deve buscar seus direitos. Aqui a gente está falando das escolas particulares, que é onde o PROCON consegue entrar. Ô, Felipe, as pesquisas com os valores, porque aí é interessante o pai comprar determinado material. Vai dar um trabalhinho, mas depois sente a diferença. Pesquisa antes e compra em determinados lugares, não é? Porque algumas coisas estão mais baratas no lugar A, outras estão mais baratas no lugar X. A pesquisa do PROCON, ela é justamente para isso. Hoje que a nossa correria, a nossa vida é muito movimentada, é difícil você conseguir em 15 livrarias para pesquisar o material do seu filho. Então, pesquise pela internet. E a nossa pesquisa das lojas físicas em Maringá também está disponível na internet. É só entrar no site do PROCON, baixar ali, que você sai com ela impressa na mão. É, tem uma mãe também que é do Sarandim, mas daí também é escola estadual, né? Francisco Soares pediu, acho que, 300 folhas brancas e 100 coloridas. Aí é também, a gente, eu também não sei como que funciona, né, Felipe? Aí também, você tem que ver na escola, ou como que a pessoa da escola estadual, no caso dessa mãe, vê se isso pode ou não, no caso dessas folhas que foram pedidas. As escolas, elas são obrigadas a ter um plano de pedagogia para os seus filhos, um plano de ensino anual. Então, você vai na escola e pede esse plano de ensino. Olha isso, tá? Essa mãe de Sarandim tem que pedir esse plano de ensino. Pede o plano de ensino. Por quê? Porque, às vezes, pediu 100 folhas coloridas, como você colocou nessa mãe. Mas tem as atividades pedagógicas programadas ao decorrer do ano que a criança vai utilizar. Então, olha, vai ter aula de origami, né, com aquela arte de dobradura. Vai ter desenho, aula de recortar, que a gente vai usar essas folhas. Essas folhas sendo usadas exclusivamente pelo seu filho, ela pode ser pedida. Se for uma coisa de uso coletivo, se a escola começar a usar para imprimir boletim, usar para imprimir comunicado para os pais, aviso, atividade, aí não pode. Nós temos que ir embora. Paulo Matos mandou um abraço de sua presença. Obrigada, tá, Filipe? Ele vai voltar, tá bom? Então, olha, vamos lá.